Fala aí galera, o Ashley aqui trazendo mais um vídeozinho e desta vez um jogo chamado Odetoo Alchemist Esse é um joguinho novo gratuito para o celular e ele é um joguinho de RPG tático, onde você tem os seus personagens Você tem que botar ele no tabuleiro de uma forma estratégica e vencer a fase, tem diversos tipos de aventuras, capítulos, modos diferentes Enfim, nesse vídeo que eu vou mostrar um pouco da gameplay de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar certo Mas antes galera, por favor não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí para vocês não perderem nenhum vídeo E também não se esqueçam aí de deixar o like no vídeo, que é muito importante para mim Então taca o like aí e vambora Bom, o link do jogo vai estar na descrição, ele é grátis, não liberou ainda, o jogo não lançou oficialmente, está em acesso antecipado Mas já tem bastante conteúdo, muita coisa que eu vou mostrar para vocês O jogo atualmente está pesando 620 MB, então vamos lá Bom, estamos aqui no menu, ele é interativo, bem legal assim Vocês podem deixar algumas coisinhas de fundo, para deixar o clima um pouco mais legal E aí como eu falei, ele é um daqueles RPG tático, onde você vai ter os seus personagens, tem o sistema de gacha E vocês vão tentar a sorte de conseguir diversos tipos de personagens com suas formações, habilidades e funções respectivas Então vamos lá, vamos clicar aqui em Adventure E aí vamos aqui na Main Stage, que é o principal, é onde vocês vão estar jogando frequentemente Para poder avançar, desbloquear novos modos, capítulos, enfim Estamos aqui no capítulo 2, 2 de 7 E vamos lá, vamos clicar aqui no Combate Vamos escolher aqui, vamos clicar em OK Essa aqui é a minha equipe, que eu vou levar para o combate Eu botei ali os 3 na frente, que são o melee, eles batem de perto e os outros 2 ali atrás Então vamos clicar aqui em OK E aí é bem legal, interessante esse jogo é o seguinte Bom, temos aqui duas opções, deixa eu remover aqui Tem um dialogozinho de referente aí na História do Game A gente pode clicar aqui e tirar o botão automático E vamos lá, como funciona? Bom, nossos personagens estão ali na esquerda São nossos personagens que a gente levou para o combate E na direita são os inimigos Então vamos vencendo aqui, show Ganhamos, bem tranquilão Eu nem consegui mostrar porque a partida foi tão rápida E vamos lá, vamos para o novo local Como funciona o seguinte Como está no automático, o meu personagem vai andando sozinho Mas tem como a gente controlar E como ele controla Ele só anda para os locais A gente só anda para os locais E aí começa o combate Como funciona? Lá embaixo, barrinha verde, barrinha de vida Azul, quando estiver completamente cheio Os personagens vão utilizar as habilidades automaticamente Pode, tem como vocês controlarem isso também Desativando ali o botão de automático Mas eu prefiro E eu peço aí para vocês Vamos lá, para o terceiro combate E vamos lá, vamos lá E eu recomendo que vocês utilizem no automático Que é bem mais rápido e mais prático São waves aqui A gente tem um local para explorar Nós estamos explorando E aí estamos enfrentando os inimigos Toda vez que a gente vai para um novo local Zona clear Limpamos aqui tudo Destruímos as três locais que tinham aqui Para vencer Ganhamos o XP Show de bola Alguns materiais Para a gente poder utilizar Na nossa gameplay Que vai nos ajudar em muita coisa Vamos fazer mais um combate aqui Para mostrar para vocês novamente Aqui a gente vai conseguir ver Os inimigos Os itens que podem ser dropados Então aqui tem todas as informações Da raidzinha que vocês vão enfrentar Vamos clicar aqui E agora vou utilizar um pouquinho maior A velocidade Que tem como que Quando a gente terminar de enfrentar Esse combate aqui Eu vou mostrar para vocês Como é que funciona o manual Vamos vencer aqui Vamos ver se a gente consegue vencer Os personagens vão utilizar as habilidades Nosso personagem principal ali É diferente dos Que a gente utiliza Então por isso que tem seis E lá na hora eu escolho cinco Que é o nosso próprio personagem O meu mesmo Então por isso que Tem um a mais aqui No nosso tabuleiro Vamos ver se a gente vai vencer Já está começando A ter um pouco mais de dificuldade Dois morreram aqui Show Agora vamos tirar aqui A gente pode controlar Vamos ver se consegue Ah aqui nesse local só tinha um Então não consegui controlar nada Porque só tinha uma wave Não tem problema Show de bola E aí eu vou mostrar para vocês Como vocês conseguem Esses personagens Tem diversos tipos de personagens Conseguimos aí liberar Desbloquear o Castle E vamos ver junto com vocês aqui O Castle O que que significa O Castle tem aqui Claim for a show de bola Como funciona É o seguinte Isso aqui é o Farm AFK O jogo ele tem isso Ele é um daqueles RPG Idol que tem o Farmzinho AFK E aqui no Castle A gente já consegue ver Outros tipos de modos Temos aqui o Spirit Patch Shand of Puri Tem ali ó Tem muitos modos aqui Catalyst Void Monster Plant Então esses modos aqui Vão desbloquear Conforme vocês vão pegando Nível no castelo E também então E para isso serve Vocês vão jogando Vocês vão jogando O capítulo A aventura Aqui no meio mesmo Adventure E vai desbloqueando Esses novos modos Então vamos voltar aqui Para o Home Como vocês conseguem Novos personagens Vocês vão em Summon E aqui vocês vão gastar Essas fichas roxas Para tentar a sorte Lógico Temos aqui vários banners Temos o Diamond Summon Temos aqui também Friendship Então adicionar as pessoas Vamos lá Vamos ver aqui Toda animaçãozinha Uma coisa bem bonita Bem bacana Ó Bem legal né A animaçãozinha de Summon Dos personagens Uma coisa muito bem feita Toma aí ó Pegamos um dragãozinho SSR Nossa Esse drop foi muito bom Azur Dragon Muito bom mesmo Outro SSR Padre Sword Master Muito bom mesmo Caramba A gente está dando sorte aqui Um SR Leo Bem legal A gente já tem ele Temos aqui SR Libra Acho que já temos elas também Então O drop aqui foi muito bom SR Aquarius Acho que eu não tenho Mas como eu já ganhei 2 SR Acho que vale a pena Opa e eles né Lógico botar na nossa equipe Pisces Bem legal né Temos aqui também O câncer E é isso tá Conseguimos aqui Essas duas constelações Dos personagens SSR Ou seja Esse drop aqui Foi muito bom Cara Então vamos lá Como vocês fazem Para poder upar Esses personagens Vocês vão vir aqui Em Eldolon Lá Logo na direitinha De home Lá embaixo né E aqui vão ter Os personagens Que vocês vão utilizar Lá no combate Estamos aqui ó Temos aqui uns SSR Tá Inund Barrel né 6 Perdão Eu tinha confundido ali O negócio E Vamos lá Vamos colocar esse carinha aqui A gente vai vir aqui E a gente vai fazer o upgrade Então a gente pode aumentar O nível dele Por exemplo Está no nível 5 agora Que eu botei Mais 5 níveis Então nível 11 Mais 5 níveis aqui Nível 16 A gente pode gastar Esses dois tipos de recursos Nós também podemos Atribuir Equipamentos Para os personagens Ou seja A gente pode vir aqui Nesses locais Que são umas fasezinhas Conseguir esses itens Para poder Colocar no nosso personagem E isso vai fazer ele Se tornar mais forte Aqui ó Tem outros personagens Que já estão com os itens Equipados E nós também temos aqui O Advance Que é para aumentar Ainda mais o poder dele Muda até os ataques Quer dizer Aumenta o ataque O HP E a defesa do personagem Temos ali Life Skill E Gens Também Que não está desbloqueado Ainda para mim Mas Vocês conseguem ver Que tem um diverso tipo De forma de vocês Deixarem os personagens Mais fortes E aqui você também Tem as informações Das habilidades De cada um desses personagens Lógico Eu vou colocar esses dois Personagens aqui Não agora Eu teria que parar um tempinho E upar eles Para deixar mais poderosos Vou botar esse cara Para o nível 20 também E travar ali A gente pode fazer isso aqui Mas eu não tenho Aquele recurso ali Necessário Para poder avançar A partir do nível 30 Inclusive a gente pode vir aqui E ver os equipamentos Que estão nele Bem legal né Então vamos lá Vamos retornar para cá Show de bola Vamos aqui em Pathfinder Para mostrar as outras coisinhas Temos aqui o nosso personagem Que é eu mesmo Então a gente pode controlar aqui Temos aqui o negócio Para poder deixar mais forte também Então vamos aumentar aqui A gente gasta essa gema roxa aqui E também ouro Então é bem importante Vocês terem ouro Nesse jogo Pronto Aumentamos aqui o poder Do ataque HP E a defesa Do nosso personagem principal né E aqui aumentando O artifact E aqui é o message Bem legal Então a gente pode colocar aqui Eu estou utilizando ali O primeiro né Que eu só tenho o primeiro Então isso é uma espécie De deixar o personagem forte né Perdão Vamos lá Adventure Vários modos Que eu já mostrei para vocês O main stage É o principal Temos ali o arena Que é o PVP Contra outros jogadores Mas tem que chegar no capítulo 3 Estágio 2 Então vocês tem que avançar muito Aqui no capítulo principal Para poder desbloquear esses modos E aqui ó Em Tower of the Hall of the Spirit Vocês conseguem ver Que tem outros 5 modos né Que é o principal A torre Temos outros 4 tipos de torres Referentes O de fogo O de terra O de água E o de planta Então é muito legal isso Vocês lógico Vão precisar de Eu tenho que chegar no 150 Desse primeiro aqui ó Do meio Para poder desbloquear os outros Ou seja O jogo ele tem bastante conteúdo Para vocês jogarem Por muitas horas né Vamos remover aqui Um dos personagens Que Eu vou tirar esse carinha aqui Level 20 Vou colocar Lógico O meu carinha ali Level 20 E O dragão ali Eu não vi Qual que ele era né Deixa eu ver aqui Se ele é Se ele é melee Pô o dragão eu achei que fosse maior hein Olha só o dragãozinho ali Eu achei que ele fosse maior Mas O oponente né Mais Botaria mais pressão ali Mas ele é bem Fraquinho Bem bobinho ali né Fraco não né Ele é forte Mas só não é tão Ah ele atira de longe mesmo O dragãozinho atira de longe né A habilidade dele Então vale a pena deixar ele atrás Essa aqui ó É a primeira torre né A primeira wavezinha O primeiro andar Dessa torre De 150 Que a gente tem que chegar A 150 E a gente vai avançando Fazendo o mesmo estilo de combate né Eu aumentei aqui a velocidade de animação E deixei no automático Pra poder agilizar todo esse processo Muito legal Então Novamente O jogo mostrando Que tem muito conteúdo Muita coisa pra vocês fazerem Tem bastante horas de gameplay Tem o farm AFK Que a gente adora né Eu adoro os jogos Que tem esse sistema aí Que a gente volta depois de um tempo Coleta ali uns negócios Coleta os equipamentos Ouro que farmou De um tempo E a gente consegue Upar os nossos personagens Ainda mais né Então tem muita coisa pra fazer E esse jogo não lançou ainda Tá em acesso antecipado Quando lançar Vai ter muita coisa Vai ter muito conteúdo né Então estamos avançando aqui Nós temos aqui também Os buffs né O meu aqui na esquerda Da direita dos inimigos A gente inclusive A gente pode dar restarts Acho que vamos quitar aqui pra ir pros outros locais né Pra mostrar pra vocês também Então vamos retornar pra cá Os andares ali Os coisinhas Castle Já mostrei pra vocês Como funciona o castle né Temos aqui que coletar novamente Bem legal Tá Então a gente consegue ver as informações Do farm AFK né Ali na esquerda Então tem todas as informações Quanto de XP por minuto Daquele material ali Daqueles materiais né Ouro Grenagenzinha E a gente pode aumentar aqui O level Do castle Dessas formas aqui Como vocês conseguem ver Tá A gente vai precisar disso aqui Eu tenho que fazer Algumas outras coisas Pra poder desbloquear E aí temos aqui também As informações do menu Que é os friends Onde vocês vão adicionar Os seus amigos Temos ali também O furnace Que é A gente joga fora Esse personagem Opa Voltamos para o menu Tá Beleza Deu Desconect do servidor né Mas enfim galera Então esse é o jogo tá O link Eu tinha coletado cara Eu tinha coletado né Essas aqui são as recompensas diárias Que vocês vão entrando Diariamente E vão ganhando Essas coisinhas tá Então galera Esse é o jogo O link dele vai tá na descrição Novamente Ele é grátis Bom E eu quero agradecer mais uma vez Quem acompanhou o vídeo até aqui né De verdade Muito obrigado mesmo Por favor não esqueçam de se inscrever no meu canal Ativar os sininhos aí Pra vocês não perderem nenhum vídeo Nenhum lançamento Como esse que sempre tô trazendo aqui no canal E também não se esqueçam aí De deixar um like no vídeo Que vocês me ajudam demais De verdade galera Não saiam desse vídeo Sem deixar o seu like Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui